Fé, Iago Gomes tá aí naquele PQ Cabelinho tá aí, porra Ama aí, mais um ano se passou Deixa vir, no 16 não tem caô Alegria e saúde em primeiro lugar A família toda unida, porra, avisa lá Muita paz e amor no coração, belezão Cabelinho tá calçadão Invejoso, achou que pá, mas porra se fudeu Mais um ano, cheio de vida que meu Deus me deu Dó não para Adrenalina e muito risco Muita luta, tudo pelo objetivo Mameora, tá bem perto, sei que vai chegar Vai dar bingos, pau no cu, vai ter que aturar E a exília, impossível de esquecer Sentimento, nota zero, dez por prazer Me envolvo no capricho, nada de resposta No sigilo, sem dar base, sem neve com a dona E no pé, o de mil pra passear No boné, setor norte, é marca O perfume, tchua, tchua com rabane tem No pescoço, fininho na dedeira, amém Sem palavras, só tenho que agradecer Muita fé, chão dom pro avan, vamos beber Liberdade, menos crise para esse Brasil E que o menor pegue no lápis em vez do fuzil Cabelinho, tá aí, porra Tamo aí, mais um ano se passou Deixa vir, não dizer cê não tem caô Alegria e saúde em primeiro lugar A família toda unida, porra, avisa lá Muita paz e amor no coração Belezão, cabelinho, tá calçadão Invejoso, achou que pá, mas porra se fudeu Mais um ano, cheio de vida que meu Deus me deu Nó não para, adrenalina e muito risco Muita luta, tudo pelo objetivo Mame a hora, tá bem perto, sei que vai chegar Vai dar bingo, spawn no cu, vai ter que aturar E as ilha, impossível de esquecer Sentimento, nota zero, dez por prazer Me envolvo no capricho e nada de responsa No sigilo, sem dar base, sem neve, com a dona E no pé, o de mil pra passear No boné, setor norte, é marca O perfume, tchuan, tchupaco, rabane tem No pescoço, fininho, na dedeira, amém Sem palavras, só tenho que agradecer Muita fé, chão, dom pro avô, vamos beber Liberdade, menos crise para esse Brasil E que o menor pegue no lápis em vez do fuzil Camelinta e porra 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 E que o menor pegue no lápis em vez do fuzil